Aí galera, chega aqui, chega aqui Gente, chega aqui, a Fabiola quer falar Pera aí, a gente vai... Ô, Dudu, Dudu, chega aqui, Dudu Fabiola, Fabiola, Fabiola A Fabiola vai subir Ô, ô Vamos lá, vai Ô, Sérgio Tem uma pequena homenagem É pequena, é pequena Mas isso aqui se resume em tudo que nós vivemos nesse um ano e pouquinho que eram pessoas depois foram pessoas antes mas eu separei isso aqui com muito carinho e respeito e consideração a cada um de vocês Não vou citar nomes pra não incluir nem excluir ninguém Existem pessoas em nossas vidas que nos deixam felizes pelos simples fatos de terem cruzado nosso caminho Algumas percorrem ao nosso lado tendo muitas lutas passadas mas outras apenas nós viemos entre um passo e outro a todas chamamos de amigos há muitos tipos de amigos talvez cada folha de uma árvore caracterize um deles os primeiros que nascem do bruto é o amigo pai e mãe mostram o que é ter vido depois vem o amigo irmão com quem dividimos o nosso espaço para que ele floresça como nós passamos a conhecer toda a família de nossas almas a qual respeitamos e desejamos o bem mas o destino nos apresenta a outros amigos os quais sabíamos que ia cruzar o nosso caminho muitos desses designados amigos do peito são sinceros são verdadeiros sabe quando não estamos bem sabe o que nos faz feliz as vezes um desses amigos do peito está no nosso coração então chamamos de amigo namorado esse brilho aos nossos olhos uns aos nossos lábios uns aos nossos pés mas também aqueles amigos que por um tempo talvez umas férias ou mesmo um dia ou hora esse costuma colocar muito sorriso na nossa face durante o tempo que está perto falando em pé não podemos esquecer dos amigos distantes que ficam na ponta dos gatos mas que quando o vento sobe aparece novamente entre uma folha e outra o tempo passa o verão se vai o outono se aproxima perdemos algumas folhas algumas nascem no outro verão e outras permanecem por muitas estações mas o que nos deixa mais feliz é que as que caíram continuam por perto aumentando a nossa raiz com alegria lembranças de momentos maravilhosos enquanto cruzavam a nossa família desejo a vocês folhas da minha paz amor saúde sucesso prosperidade hoje sempre simplesmente porque cada pessoa que passa em nossa vida sempre deixa um pouco de si e leva um pouco de nós aos que levaram muito mas aos que não levaram nada esta é a maior responsabilidade de nossa vida é a própria evidente de que duas almas ou mais não se encontram por acaso não tem preço não tem preço não tem preço você também aproveita em bala aproveita em bala aproveita em bala você também ai galera ai galera ai galera ai galera ai galera ai gente ai gente ai gente ai gente aqui ó vem cá que agora eu vou falar um negócio pra vocês vem cá chega ai Augusto Alixandro para de cortar a carne vem cá 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 olha só eu vou falar um negócio pra vocês escuta só Samanta Lívia Carlyane vai lá vai lá vai lá vai lá a galera que tá aqui ó eu queria falar pra vocês que quando a gente ia numa reunião lá em São Paulo lembra que eu falava pra vocês? porra a gente vai numa reunião lá em São Paulo bicho a gente brigava com gente grande e os caras sentavam na mesa e falavam assim ó isso aqui eu quero que seja dessa forma ai só levantava duas pessoas pra falar assim não não vai ser assim bicho vai ser dessa forma nós precisamos disso, disso e disso era eu e outro era esse cara aqui ó bicho a gente brigava com diretor, com presidente, com todo mundo pela nossa loja bicho e quando eu tirava foto de vocês lá era pra mandar pra eles bicho pra eles verem como é que a gente tava trabalhando naquela loja que não tem preço cada um dá um valor todo mundo via todo mundo via a empresa inteira então hoje eu quero desejar boa sorte pra cada um que tá aqui tudo de bom pra todo mundo eu tenho certeza que aqui todo mundo vai estar empregado isso é só uma fase da nossa vida Deus escreve certo por linhas tortas chegou o momento da gente se separar os amigos mas a gente sempre vai estar junto em pensamento porque a gente nunca vai esquecer o que a gente viveu e ó tamo junto ó quem tá aqui ó um, dois, três, sete sete uuuuuh obrigado galera eu vou pedir essa você merda o churrasco tá esquiando é, o churrasco tá esquiando é que são bons, moleque não são bobeira não hein o churrasco tá esquiando eu perdi ó é a 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 O que é que é que é o curso de viado?